e aí galera mais um vídeo aqui para o canal antes de começar quero pedir a vocês por gentileza se inscreva no canal ative o sino daquele joinha me ajude a compartilhar aí galera ok agora aqui é a lista de materiais mas vou mostrar logo a peça que você vai fazer aqui ó super fácil de fazer não gasta muito então voltar precisando de três cabaças pode ser do mesmo formato ou diferente essa minha de cima é um pouco diferente ó e acabar tá suja pessoal você tem que lavar tudo certinho viu aí ó é mais ou menos assim massa de biscuit e essa fita larga e estreita cola quente spray na cor vermelha ou se não pessoal você pode usar a tinta pva que o resultado dá no mesmo e esse copo de guaraná mix a sair com guaraná o verniz uso geral e essa tinta aqui na cor ouro muito boa e a massa corrida né eu comprei aqui aqui secar rápida interno e externo viu pessoal e eu vou mostrar passo a passo tem um vídeo aqui no canal que ensino fazer até aqui que aqui foi um serviço e que eu vou reaproveitar vou deixar o link aqui embaixo aí eu vou pegar outra cabaça tá botando aqui em cima esse copo pessoal de guaraná mix também ela tá vendo aí eu cortei mais ou menos no meio e vou tá colocando aqui ó desse jeito pegar essa fita E vou estar fazendo isso aqui Desse jeito Vou dar mais uma reforçada aqui Aí vou pegar essa mais larga E vou estar enrolando Para ficar bem firme Aí você vai pegar a tesoura Cortar Aí agora ficou bem firme pessoal E aí eu vou estar pegando A cola quente E vou estar colando aqui em cima Segura um pouco Vai ficar desse jeito Aí eu passei a fita Aqui no meio Entre uma e outra E cabaça E vou estar passando também Aqui em cima Fica desse jeito Aí Agora com a massa corrida Aqui ó pessoal Aí você vai pegar Eu vou estar trabalhando aqui Com essa colherzinha Aí você vai estar passando A massa Em toda peça Desse jeito aí ó E claro né Se você tiver uma espátula Bem melhor né O vídeo que eu fiz Com a parceria com a Andra No garrafão Eu usei uma espátula De bolo Também fica legal Você vai passando Em toda peça aí ó Não precisa ser uma camada grossa Não Para gastar muita massa Razoável né Continue a passar E aproveitando Dar um lembrete A vocês Não se esqueça De se inscrever No meu canal Se assistiu Gostou Vai logo lá Pessoal E ó Se inscreva Dê aquele joinha Ative o sino E vamos trabalhar Toda semana Pessoal Tem um vídeo Novo no canal Compartilhe também Nas redes sociais Em grupo Vamos ajudar O leozinho Aqui Viu Aí eu vou estar fazendo Isso aqui pessoal Ó Super fácil Ó Com pincel Ou com Palito de churrasco Caneta Lápis Qualquer coisa Você faz isso aí ó Tá vendo Aí eu estou fazendo Logo aqui Para a massa Não endurecer né Então Parei aqui Fazer Esses desenhos Aí como vai ficar Ó Agora eu vou terminar Aqui embaixo Tá passando aqui embaixo Para terminar aqui Para depois A gente pintar Já acabei aqui embaixo Vou estar fazendo Os desenhos Agora eu vou deixar secar Olha como ficou Deixa secar E volto Já seca Olha como ficou Agora eu vou mostrar A vocês como eu fiz Isso aqui ó Com massa de biscuit Você vai pegar Dois rolos Assim ó Pessoal Aí você vai estar Passando um por cima Um por baixo Um por cima O outro vai por baixo Tá vendo Aí você vai até no final Aí como ficou Aí você vai colocar um aqui O outro aqui embaixo Aí eu vou estar pintando Com vermelho Tanto faz Com spray Ou com A tinta PVA vermelha Que o resultado Dá no mesmo Aí eu vou pintar E volto Aqui Como ficou Já pintei Já secou É claro E aí agora Vou estar passando Essa tinta Na cor ouro Ou você também pode Passar a parte na ceia O ouro velho Também o resultado É muito Muito bom Aí eu vou dar uma batidinha Aqui e vou estar passando Ó Em toda a peça Pra dar esse toque Aí ó pessoal E pessoal Essa peça também Serve pra fazer Decoração de Natal Porque o vermelho Com esse brilho Assim né Agora essa parte Aqui que eu fiz Com a massa De biscuit Aí você Pode passar Um pouco a mais Ó Pra ressair Bastante Aí você pode Deixar secar Passar Novamente Né Nessa parte Aí E aqui em cima Você Continua passando Levemente Assim ó Aqui já passei Toda a peça Ó Como ficou Que maravilha Ó Tá vendo Aí tá pessoal Mais um vídeo Pro canal Mais uma peça Se inscreva No meu canal Aí E agora Até o próximo vídeo Tchau